Três pessoas são baleadas durante confusão numa casa noturna, as câmeras de segurança gravaram tudo. Veja aí, desesperados, os clientes correram para fora do local e no tumulto, pessoas caíram no chão. Veja, Brasil. Um dos envolvidos é este homem, de camisa do esporte e bermuda branca. Perceba nas imagens que, ao sair, o suspeito chega a dar uns tapas em um outro homem, também com camisa do esporte, e, junto com outras pessoas, se dirigem ao lado direito da rua. Um minuto depois, o indivíduo volta ao estabelecimento, desta vez armado. Logo após entrar no bar, uma correria é iniciada e vários tiros são ouvidos. O vídeo ainda mostra o suspeito fugindo do local. Já esta outra imagem registrou a situação dentro do bar. As pessoas estão curtindo o show, quando algumas delas percebem uma movimentação. Logo, o suspeito aparece armado, pede para as pessoas saírem e atira para cima. Vários tiros são ouvidos e o desespero toma conta do público. Por outro ângulo, é possível ver, do lado esquerdo da imagem, o suspeito atirando contra um homem, que fica caído no chão, enquanto outras pessoas ficam desesperadas e tentam se proteger. Segundo informações da Polícia Civil, três pessoas foram baleadas durante a confusão. Um homem de 41 anos atingido por dois disparos, além de um jovem de 21 e uma mulher de 30 anos. Ambos atingidos por balas perdidas. Todos foram socorridos e levados para unidades de saúde por amigos e funcionários do estabelecimento. O tiroteio foi motivado por uma discussão entre o suspeito que aparece armado em um dos vídeos e um outro homem, que seria policial militar. Moradores de prédios vizinhos ficaram assustados com a confusão. Foram mais ou menos 12 tiros. É apavorante, porque olha quantas pessoas aqui moram perto, uma rua estreita, tinha muita gente, muito carro parado. Então, foi bem apavorante, mas é muito frequente nessa casa noturna esse problema. Em vídeos registrados pelos próprios moradores, é possível ver viaturas da polícia militar no local após o ocorrido. Nas imagens, os PMs aparecem vistoriando um carro, que seria de um dos envolvidos. Do lado de fora do estabelecimento e nas calçadas dos prédios, muitas garrafas e vidros quebrados ficaram espalhados pelo chão. A polícia civil informou através de nota que está investigando o caso como tentativa de homicídio e lesão corporal.